Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai subir uma serra que tem ali, ver o restaurante A mulher já saiu no carro, quando o banco tá assim Eu vou mostrar a vocês mais umas vistas bonitas aqui do Ceará Eu ia fazer um vídeo de lama né, mas como a mulher faz tempo que não anda, ela quer sair E deixa eu colocar aqui o suporte na cabeça Pra quem não conhece ó, coloca o celular aqui E coloca ele na cabeça Antes eu vou passar lá no Detran, eu já fui na S10 já E no Renegade eu passei ali num guarda e ele disse, ele foi pro computador olhar né, checar o sistema Como se tivesse faltando alguma coisa Eu gosto de ir lá no meu emplacador, é o Valdazio, vizinho do Detran Vamos dar um check-up nos documentos A gente tá fazendo aqui um piso novo Tanto giro que os pneus fazem né, aí tá com mais de 10 anos esse chão Aí tá cavando o chão né, a gente tá fazendo aqui um concreto novo Aí fica bem planinho de novo Apesar de tá chovendo, tomara que fique bom esse cimento Aí onde eu vou pessoal, é lá no... a gente vai passar pelo... pelo Pé de Serra Que é aquele local que a gente almoçou quando eu casei E é perto daquele santuário também, que tem aquelas estátuas Só que lá é outro, é uma serra do lado Tem um voo livre também lá, tem... Só que não tá em época né, tem que tá... Tem que ser em época de seca O voo livre parece que é assim pessoal, tem as nuvens né Aí parece que a nuvem chupa eles pra cima Aí eles pulam pra outra, caindo né Aí é outra... aí pega outra nuvem Eles vão... parece que é assim que eu entendi É tipo pulando um... pulando uns mosaicos né Eu ia fazer um vídeo lama, mas Como eu disse, a mulher tá vindo e não vai descer pra filmar Eu acho que aquele S21 ia ser show pros vídeos assim viu Eu tenho umas ideias aqui já pra zoom Ali no alagamento por exemplo né Uma pessoa ficaria bem longe, daria o zoom lá no carro O S21 tá top Zoom óptico 3x e 10x O óptico viu Que é a qualidade real Aí tem uns 100x... tem zoom de 100x ainda né Que dizem que não é muito utilizável Tá aí Chegou a encrenca São 12... 10x para as 12 Como é? Seu carro tá com não cheiro tá sentindo Tá sentindo também, acho que foi a chuva ontem Ficou parado muito tempo lá não E como eu passei com o motor quente Eu passei com o motor talvez né O motor esquentou lá no compressão do ar-condicionado E talvez seja o ar-condicionado Que esteja... esteja trazendo esse mau cheiro Lembra de botar um óleo O carro é tão econômico Acho que tá com dois meses que eu não abasteço Tá? O carro aqui é... Na crise dessa de gasolina mais de 100 reais O óleo já deve estar em 4 e... Eu coloquei era 3,80 Já deve estar uns 4 e 20 Até nisso é bom esse carro assim Se desse uma crise de os postos fechar né Um carro desse aqui você encheu um tanque Você passa... Meio ano andando na minha mão ou mais As nuvens na serra Massa Ele disse que a Serra do Estevam tá com 5 anos Isso aqui eu não vou Ele disse que tá toda com tartaruguinha Toda feitinha a pista É outra serra que tem pra ali pessoal É uma altura enorme Parece que você... Dá pra pegar nas nuvens Nas torres mesmo Já foi nas torres? Já tá dando uma onda de cabeça porca O celular pesa na cabeça Deu água aqui até... Foi aqui o alagamento pessoal Deu água daqui até a outra esquina O carro tá até com umas batedeirinhas assim Pouca né Comparado a muita bregaça que eu tenho Pode ser as bregaças Tá tudo solto ó Tá ali de dente Tá com o arranjinho de alívio aqui Mas eu acho que é Algum desses Ó Caneta Tá com o arranjinho de alívio aqui? Tá com o arranjinho de alívio aqui? Na outra Aqui é a casa do... Do Felipe Que eu gravei a Maroc ontem Que saiu ao ar agora É 11h55 50 minutos atrás saiu né? Pessoal já tá assistindo o vídeo da Maroc Aqui também a Laga Detran 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 fechado Aqui é o nosso Detran pessoal Tá fechado o Valdasio Eu ia pedir pra dar uma limpa nos documentos Aqui é o nosso Detran Reneguei de branco lá dentro E eu queria ir lá nas Pedras dos Ventos Ia ser uma vista bonita Mas como tem uns guardas lá Será que a gente passa? De novo? Ele olha o sistema lá né? Quero lamear o carro também não Apesar de ser um bom vídeo Aqui tem um caminho por dentro né? Vamos por dentro Vamos por dentro não Vamos pelo... Vou abaixar esse... Vamos ao normal? Vou guardar o óleo né? O sistema É Isso se ele parar ainda né? Você pode alegar que tá aqui Se ele vier atrás Mas ele tá fechado As viaturas aqui Tudo é Reneguei pessoal Fala aí qual é as viaturas de vocês Na cidade de vocês é usado o que? S10 S10 Trailblazer Aqui tem uma trailblazer do raio Tá precisando de uma nova As primeiras Aqui tem uns... Uns 4S6 Renegade zerado Com LED e tudo Ainda é o que tem uma nova As primeiras É o que tem uma nova A cidade é pequena, aqui já é a avenida da creche que eu acabei de chegar, acabei de fazer né, gravei a uma hora e meia atrás mais ou menos, daqui uns dois dias vai agora, eu já tava sem vídeo, ainda bem que eu tô dando essa volta. Um dos prédios maiores que tem aqui ó, quatro andares, só pra verem como é que é pequeno, tá aí a creche. Esse lava já tá aberto, eu fechei porque não vou arriscar e ir lá em casa, começou agora e não dá movimento. O Beto diz que tá chovendo, ninguém vem, tá aí lavando, nós são conhecidos né. Imagina se eu tivesse vendido a piscina, que nem a gente tava dando corda, o Arnold pra fazer o dique. Estaria arrependido eu acho, ou não. Talvez eu não lave porque não tem esse dique mesmo, não sei. Mas era incerto né, que o Elton sai qualquer hora e eu não aguento colocar outra pessoa, nem trabalhar só. Como eu disse, eu abaixei com 3,80 na última vez, se eu não me engano, 4,10, uma coisa assim. Tá ali ó, 5,59 a gasolina. Aditivada, aqui não existe esse negócio de prêmio, nem pode não. 4,44 diesel. E o etanol 4,53, o governo não tem jeito né. O etanol que era esquecido, era, o exemplo de hoje era pra ser assim, 2,80, 3,50. Já tá só 50 centavos de diferença da gasolina, praticamente. A gente vai abastecer aqui agora. Vou botar aqui nessa bomba aqui. 4,14 parece, deixa eu ver. 4,19, bota 100 reais. Esse aqui ainda é esse 10. Esse 10. O que mais calma, a gente vai lá naquela bola. Ainda tem o 500 ainda né. Show de bola. 100 é. É. É, dinheiro é o cartão. Cartão. Deve o crédito. Deve. Por que que ainda existe o 500 ainda? O antes, o aí? O caminhão pega, o S10 pega os antigos? Pega. Só que eles consomem mais né, que o S10 era mais fino. Os deles montam o S500, mais próximo com os caminhões antigos que eles não pegam nada. Aqui pessoal, foi exatamente onde eu, quando eu sequei o tanque do carro, vindo o prego, eu sequei o tanque total. Ele rodou 160 km depois que, depois que apagou todos os pauzinhos do painel, depois que apagou todos os palitinhos, ele rodou 160 ainda. Aí eu cheguei aqui já, na reserva. Grava o YouTube. É o 12 aí. É, 12 Pro Max. Olha, 12 Pro Max. É uma máquina aí, olha aí, olha isso. É uma máquina. É em prêmio. É. Bom, mesmo é temperatura, dura uma hora gravando. Ele tá muito quente. Manteve ele agora. É? Manteve ele também. Qual foi? Eu tinha um outro, aí deu um relógio, deu um dinheiro R$6,50, R$6,500. Deu R$9,200, né, na porta lá. R$9,200. Mas comprou aqui atrás, não é? Foi. É que a nossa desperdi, então, né? É. Era parceiro de todos os carros, mas a gente não tem muitos carros, né, não tem muita coisa estacionária. Aí o pessoal foi gostando de mim, eu vou gravando no dia a dia. Vou na praia, vou na lama, todo dia eu tô gravando assim, ó. O pessoal gosta dessa conversa. É que eu vejo que veio um, só que não foi esse, foi outro carro. Foi gravando também. Foi esse. Foi esse. Que acabou a gasolina, será? Não sei. Achei que lembrei de tudo. Parei aqui duas vezes já. Uma vez eu sequei o tanque. Seguei todo, um teste, fazendo. Ele rodou 160 quilômetros, depois que secou os pauzinhos. Fez uma trilha ali e fui com o tanque seco. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a máquina. Aí, carteira. Carteira. Trocado. Os caras, vamos ver se é novo ali, ó. Aí, pessoal. Fiat. Aqui é a Luciano Veículos, que era gerente de lá. Não sei se ele... Ainda é dono, o Luciano, dali? Sim. O Luciano é dono dali ainda? Acho que é. Ele abriu o outro, né? Não, o da Fiat aqui. Não, acho que é diferente. Ele é aí, tá velho agora. Ele era gerente de ônibus ali. Não sei se saiu. Ou não sei se abriu o outro e tá com a Dursa. Aqui é a Luciano Veículos. Ele vem de todas as marcas. Olha, é ônibus. É novo, ó. Zerada. Dois ônibus. O Versus. Esse 10. O Kix. Será que é o novo Kix já? É o novo Versus. É. Que sangue. Será que ele é um Kix novo já? Acho que vou dar uma paradinha ali. Acredito que sim, viu? Chegou esse dia aí. Quer saber? Não, não. Obrigado. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Boa, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo, né? Eu não sei se eu paro ali pra gravar aquele Kix. Não sei se é novo. Não sei se o cara vai deixar. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Falou! Não sei se eu paro ali pra gravar aquele Kix.